Em meio às incertezas que cercam as contas públicas nesse ano, a equipe econômica definiu a meta de déficit primário de mais de 170 bilhões de reais em 2022. Inclusive fez uma previsão para a volta do superávit primário para daqui a 5 anos. André, explica pra gente o que é isso e como esses números impactam na nossa vida. André que tá aqui, ó, presença a cada minuto, a cada segundo. É só porque eu tô com o pé machucado, né? Ah, e a gente tá com dózinho, é isso. Não, mas vamos falar. Vamos começar então com um exemplo, Marcelo. Eu só queria perguntar pra você. Se o Daniel vai lá e te pede um dinheiro emprestado. Não, já falo que não, na hora. Não, mas imagina que você pede emprestar. Tá bom. Aí você vê ele viajando pra Fernando de Noronha, fazendo aquelas fotos maravilhosas e tudo mais. É a cara dele. E não te pagando. E não pagando as contas básicas. Ele precisa pagar, por exemplo, o gás da casa dele. Então você vai emprestar pra ele depois, cobrando muito mais juros. Claro. É o único, é o que você espera disso. Adjusto, é. E é mais ou menos isso que acontece com... Adjusto. Adjusto. E é mais ou menos isso que acontece quando o governo não cumpre a promessa de superávit primário, que nada mais é o governo arrecadar mais do que ele gasta. Então isso já não vem acontecendo desde 2015. E o governo, de novo, tá propondo aí, né? Da lei das diretrizes... Da lei das diretrizes... Opa! Lei das diretrizes orçamentárias. Ele tá propondo isso. Falando que ele não vai conseguir ter esse superávit até 2026, até 2027. Então qual que são os efeitos disso quando você não consegue arcar com esses pagamentos básicos ou pelo menos com o tanto que você gasta de acordo com o que você arrecada? Os juros aumentam porque as pessoas vão cobrar mais para comprar títulos públicos do governo, que servem como títulos de dívida. Isso de dívida, consequentemente, você também tem um aumento do dólar, porque menos investidores estrangeiros vão ter segurança para investir aqui no Brasil. E isso faz o quê? Uma fuga de capitais. Menos dólares aqui no Brasil, consequentemente, faz o dólar subir. Dólar subindo, qual que é o efeito? É inflação. Então a gente sabe que a gente consome vários produtos dolarizados. A gente acabou de falar aqui sobre a gasolina, que ela tem um impacto muito grande no câmbio. Então isso também vai lá e vai fazer com que você gaste mais no supermercado para comprar, por exemplo, um pão, já que o trigo também é importado. E aí, por último, o que o Banco Central pode fazer para controlar essa inflação? Aumentar a taxa de juros e aí fica até mais caro para você, por exemplo, fazer um crédito para comprar uma casa, um carro. Enfim, tudo isso tem um efeito. Por isso que o governo está tentando discutir com o Congresso a respeito do orçamento de 2020 e explicar e mostrar que ele não tem dinheiro para pagar isso. E se ele começar a imprimir dinheiro, entre aspas, vender, mas se endividar ainda mais, isso pode trazer piores, inclusive, na nota de crédito do Brasil, que hoje já não tem o selo de bom pagador, como a gente vê outros países com isso. Então é um efeito cascata e isso pode atrapalhar bastante a vida do brasileiro, principalmente lá na frente.